Oi pessoal, boa noite. Resolvi gravar esse vídeo para falar sobre esse tema que está gerando comoção na nossa comunidade italiana, que é o decreto Salvini. Eu resolvi me posicionar só depois de ler bastante sobre o tema e de ler o decreto em si, para não ficar especulando mais do que já está sendo especulado pela imprensa e até nas redes sociais. A questão é, o decreto existe, ele realmente tem um texto que fala sobre limitação geracional de duas gerações, mas ele é bastante confuso, ele não é claro em como se daria essa limitação, porque ele prevê alteração na lei 91 de 1992, que é a lei de cidadania, e essa lei fala no artigo 1º de quem é o cidadão italiano, quem tem direito a ser o filho de pai ou mãe italianos. E nesse artigo não tem nenhuma modificação no caput e nem nas alíneas subsequentes, vai ter uma modificação no parágrafo 1º, mas que não fala nada de limite geracional. Onde fala de alteração sobre limitação a limitação geracional de duas gerações é no artigo 17 da lei 91-92, onde o decreto propõe uma substituição do parágrafo 2º, e aí fala sobre essa possível limitação. Só que esse parágrafo 2º, no passado, falava sobre as mulheres que tinham a perda das suas nacionalidades em decorrência do casamento com estrangeiros. Então, não fica claro que essa limitação geracional é para todos os descendentes, para todas as pessoas que têm o direito à nacionalidade, mas sim, me parece que é pertinente ao caso das vias maternas, que o próprio decreto está alterando bastante a questão das vias maternas e ampliando o direito, porque o decreto fala que será possível fazer de forma administrativa as cidadanias via materna, que hoje não é possível. E aí, depois, lá no artigo 17, ele vem e traz uma limitação de duas gerações para requerer a cidadania italiana e, no meu entendimento, para os casos de materna. Com certeza, outros colegas podem ter um pensamento divergente, o próprio governo pode ter um pensamento divergente, mas o texto não é claro, o decreto é uma bagunça e nós vamos torcer realmente para que ele não seja aprovado, justamente porque ele é obscuro e traria muita insegurança jurídica. Mais insegurança jurídica do que nós já experimentamos no tocante à cidadania, porque as leis de cidadania hoje também não são claras, tá? Então, eu quero deixar aqui para vocês a minha opinião, o meu relato, dizer que eu estou atenta, a minha equipe está atenta às mudanças legislativas, mas eu acho que fica aí a dica e o sinal de alerta para que todos aqueles que ainda não fizeram os seus processos, façam. Aqueles que ainda não entraram nas listas de espera do consulado, se inscrevam, garantam pelo menos esse direito, já estão lá protocolados. Daí, então, podem ser agraciados com a lei mais benéfica, tá? Então, isso é uma coisa que eu já faço no escritório há muito tempo, que é falar para as pessoas se inscreverem na fila do consulado, independente de começarem os seus processos, para garantir o direito e depois, então, ver como é que é a melhor forma de fazer esse reconhecimento, se via judicial, se via consulado ou se via comune italiano. Para aquelas pessoas que estão programando viagens para a Itália, eu digo, realmente, invistam nesse projeto e para as pessoas que estão querendo as suas cidadanias e ainda não correram atrás, estão parados, porque engavetam o projeto, achando que tem todo o tempo do mundo. Vamos repensar isso, porque talvez não tenhamos todo o tempo do mundo. Não digo em função do decreto de hoje, mas todos os anos nós passamos por ameaças semelhantes. Sempre uma parte do governo quer limitar os nossos direitos ao reconhecimento de cidadania e deixando claro que o direito de cidadania, o direito ao reconhecimento da cidadania é uma mera formalidade, porque nós somos italianos desde a concepção. É isso que nós entendemos, é isso que a lei vigente entende. Mas, de qualquer forma, acho que devemos sim fazer os trâmites burocráticos para ter esse direito reconhecido tão logo seja possível, tá bom? Um abraço, um beijo e estou aqui à disposição.